Música Não desanima, não tenha medo, confie em Deus, seja guiado pela palavra, sim é pela palavra, não é pelo que alguém está dizendo, é pela palavra, não é pelas opiniões, é pela palavra, tira, cuidado com as raposinhas, faça tudo com excelência, tira o que precisa ser tirado, faz aquilo que tem que fazer, mostra maturidade, não retroceda em nada, mas só avança, avança em equilíbrio, em disciplina, faça a sua parte e você tenha certeza que a de Deus nunca falha. Música